E a segunda-feira amanhece com tempo bom, tempo firme em todo o estado. Vamos ver como é que está amanhã aqui na capital catarinense. A gente tem imagens ao vivo de Florianópolis. Tempo lindíssimo, sol brilhando forte e a temperatura neste momento é de 17 graus. Vamos então até Itajaí, a gente percebe que tem algumas nuvens aí, mas o tempo também está aberto. A gente vê aí a Boca da Barra, acesso ao porto de Itajaí. Neste momento, 16 graus. Está meio friozinho, né, Rafaela? Está uma delícia, né, Paulo? Eu acho que a previsão é de aumentar essa temperatura ao longo do dia. Com todo esse sol aí, com certeza deve esquentar, né? Então vamos ao vivo com a Bruna Matos, que já está aí na Avenida Beira Mar Norte. Olha o cenário lindo que ela está hoje para trazer os detalhes para a gente da previsão do tempo. E aí, Bruna, como que fica essa semana o tempo? Bom dia para você. Olá, bom dia. O tempo deve continuar firme assim até quarta-feira. Aqui na capital, na Avenida Beira Mar Norte, o termômetro no sol já está registrando 20 graus. E tem bastante gente por aqui já aproveitando esse solzinho logo cedo de manhã para praticar alguma atividade física. A tendência é que o tempo fique assim, então, até o feriado em todas as regiões de Santa Catarina. O amanhecer e a madrugada vão continuar registrando temperaturas amenas, consideradas baixas para essa época do ano, aí na casa de 15, 16 graus. Mas aí, com o sol e com o tempo seco, essa temperatura tende a aumentar ao longo do dia, chegando até 28, 30 graus, especialmente lá na região norte. A temperatura deve ficar mais elevada também até quarta-feira. O sol, então, segue acompanhando os catarinenses ao longo desta semana. Tem também uma notícia com relação ao vento frio que atingiu Santa Catarina no final de semana. Ele já começou a perder a intensidade e a tendência é que o mar comece a ficar mais calmo já a partir de hoje. Então é isso, é bastante sol, temperaturas agradáveis e dá para aproveitar bastante o dia. E aí E aí